A gente muda de assunto agora para falar sobre a Biblioteca Municipal Rosário Congro que voltou a receber pessoas para empréstimo de livros, mas por enquanto ainda não é possível permanecer no local para estudar ou fazer os trabalhos apenas para retirar os livros. Vamos acompanhar a reportagem da Daniela Gali. O prédio da Biblioteca Municipal Rosário Congro, que fica na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, a Circular da Lagoa, fechou suas portas para o público em março de 2020, logo após o início da pandemia da Covid-19. Por causa da sua localização e também por falta de um lugar apropriado para vacinação, a Biblioteca passou a abrigar a Central de Imunização e lá foram aplicadas as doses de vacina contra o coronavírus. Mas, para os amantes da leitura, a boa notícia é que neste mês de maio, a Biblioteca voltou a emprestar livros para o público. Os funcionários do local ainda dividem espaço com a imunização e com o departamento jurídico. A bibliotecária Fabiana Gomes explica que, por este motivo, ainda não é possível permanecer lá para estudar. A comunidade pode vir ao nosso espaço, escolher seu livro, levar para casa. Nós não podemos ainda permitir que eles fiquem no espaço para estudo, enfim, utilizar os nossos serviços do laboratório de informática, mas os livros estão sendo emprestados normalmente. O espaço abriga mais de 40 mil livros e, entre eles, está esse daqui, que é a Bíblia Sagrada, escrita em braile, que é a linguagem utilizada pelos deficientes visuais. Mais de 10 mil pessoas estão cadastradas para fazer empréstimos. Entre os volumes mais procurados estão livros espíritas de autoajuda, romances famosos e títulos da literatura brasileira. Para quem deseja retomar ou ainda intensificar o hábito de leitura, para pegar um livro emprestado é preciso se cadastrar. Menores de 16 anos precisam estar acompanhados dos pais ou de um responsável. É preciso levar um comprovante de residência atualizado, um telefone para contato e um documento original com foto. O tempo máximo que é possível ficar com o livro é de uma semana, mas ele pode ser renovado. Quem não devolver o volume não consegue mais realizar empréstimos. Fabiana acredita que, mesmo com a evolução da internet, o perfil dos leitores vorazes não mudou muito por causa disso. O brasileiro não tem uma cultura de leitor, de ser, de vir de família, né? Então isso é uma coisa inserida, que são poucas as famílias que inserem isso, que tem a cultura do ler, né? Então, assim, o que eu percebo? Que quem lê gosta do livro, de manusear, de folhear, de sentir o cheiro do livro. Eu acho que as praticidades não fizeram com que se perdesse esse gosto. De estar ali com o livro na mão, de folhear o livro, de virar a biblioteca. Nossa, nós tivemos muita procura nesse período que nós tivemos fechados. de pessoas que, de passar no meio das estantes, de descobrir novas leituras, novos autores, novos assuntos. Então, eu acho que isso não se perde.